Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Maria Vitalina. O vídeo de hoje é para mostrar plantas que comprei e ganhei, e orquídeas também. Então eu vou começar aqui pela primeira, que eu ganhei lá da prima esse caládio. É igual da Realmeida. Lá na prima isso aqui é mato, tem tanto que nós... Aí eu já botei umas mudinhas lá junto com a espada de São Jorge, né? Já vou mostrar para vocês. Eu coloquei aqui junto com a espada de São Jorge, ó, coloquei essa mudinha. Essa aqui ela tá... Essa aqui já pegou mais um sol, já esmureceu aqui, mas eu vou molhar ela. Aí essa aqui saiu da dormência, né? Ó, tá saindo da... Os caládios aqui tão saindo da dormência. Que linda essa folha, né? Aí tão espremido aí na espada. Aí eu tirei a espadinha aqui, a mini espada variegata, gente. Eu tirei porque a espada de São Jorge tava sufocando aqui. Aí sai cada broto, né? Aí aqui, ó, tá brotando, brotando. Aqui mais caládio. Daí eu plantei com outro caládio que também tá começando a brotar aqui, ó. Saindo da dormência, né? Ganhei essa maranto, acho que é da... Que é o maranto o nome dessa planta, né? Se eu tiver errada, me corrija, tá? É da prima também, ó. E aí ela veio com bastante barro vermelho. Aí eu peguei um pouco desse barro vermelho que veio... Porque ela arrancou com barro e tudo. Coloquei lá na minha samambaia. Aí eu separei duas mudinhas pra dar pra Nora, que a Nora quer. Essa aqui eu ganhei lá de uma menina da Vila da Glória. Essa begônia. Vamos ver se ela vai se acostumar aqui comigo, né? Meu marido tá fazendo bagunça, fazendo barulho. Fazendo as coisas dele aí, né? Essa begônia pendente aqui eu ganhei da prima também. Eu não sei se vai dar certo aqui. Porque ela tava bem judiada. Ó, aqui tava tudo torcido, ó. Daí eu cortei, enfim, quei ali. Aqui também tava tudo torcido, ó. Aí eu cortei, enfim, quei um galho ali. Aí vamos ver se vai dar certo, né? Ela tá bem judiadinha, assim, ó. Ó. Ela é pendente. É, vão muito por aqui pra mim não esquecer de nada, né gente? Porque eu esqueço, ó. Essa orquídea aqui ela me deu. Que ela é da família dessa aqui, ó. Só que a minha, a flor, é diferente do que ela me deu. Isso aqui é a Pleurotales recurva. Ó. Aí falta arrumar um gancho pra pendurar ela. Eu plantei nesse tronco aqui. Ó, já botei adubo. E a flor dela tem... Vou mostrar aqui na mesa, né? Ver se consigo... Ó, a flor dela já é diferente, ó. Já é rajadinha ali, ó. É diferente. Que fofo. Tem gente que não gosta de mini orquídea, né? Gente, eu gosto de tudo na natureza. Ó, que fofo ali, ó. Então. Eu ganhei essa oncídio da prima, que é uma toça que tava no vaso. Ela disse que tava plantada num vaso. Tava no chão. Que até tá sujo de barro. Lavei, mas não ficou bem limpa, né? Ó. Quero limpar melhor com paninho, assim, outra hora que tiver mais tempo. Aí, ganhei essa toceira que tava dentro do vaso. Ela disse que fazia antes que tava plantada no vaso. E ela falou que era da caixa amarela. Aí, chegando aqui em casa, ela me deu essa bolacha também. Eu plantei ela aqui, ó. Nesse tronco. De bolacha que ela deu. Mas, olhando aqui a... Essa aqui, ó. E eu acho que ela é igual a essa. Que ela é da família dessa. Porque essa aqui já foi ela que me deu faz anos, né? Ela já floriu duas vezes. É a gomeça, recusa essa aqui. A gomeça, recusa. Já mostrei a floração dela aqui pra vocês, né? Ela tá plantada no vaso. Aí, já mostrei o replante. Olha as raízes saindo aqui no meio da... Ela tá linda. Então, olhando assim, eu vi que ela é... Que é a mesma. Foi ela que me deu. Da outra vez, aquela lá. Como eu já plantei na bolacha, eu vou pegar um tronco. Colocar ela aqui no tronco. Porque os cachos dela são pendentes. Aí, eu comprei esse brinco de princesa aqui. Que eu me apaixonei por essa planta maravilhosa. Que... Já abriu várias aqui já, ó. Que eu comprei semana passada, né? Não sei que dia que eu vou postar esse vídeo. Então, ela já abriu várias aqui. Que coisa mais linda. Aí, eu não fiz o replante dela. Eu só acrescentei uma terra com farinha de osso. E torta de mamona, né? E sempre eu mantenho a umidade dela. Ela tem esse prato embaixo de reserva. Então, eu tô deixando assim, do jeito que eu comprei. Daí, só acrescentei isso aí e o adubo. Essas aqui já são que abriu aqui em casa. Ó. Olha pra isso. Gente, o vídeo vai ficar logo. Porque eu vou mostrar as plantas que eu ganhei. Ó. Essa aqui que já se acabaram. É quando eu comprei. Ó. E essa daqui já são brotões novos que abriram. Eu amei essa cor e o vegetal. A coloração aqui do caule com a folha. Eu amei essa combinação de cores dela aqui. Eu espero que eu saiba cultivar ela, né? Essa brinco de princesa pendente. Aí, eu coloquei aqui na orquidária. Que é pra dar mais uma umidade pras plantas. Mas elas gostam. As orquídeas adoram ter um ar da mata, né? Aí, ela me deu uma outra bolacha ali também. Essa bolacha. Eu já vou mostrar pra vocês o que eu fiz com ela. Mas primeiro, na bolacha, tava plantado dessa mesma miltonia aqui. Que foi ela que me deu uns anos atrás. Que ela já... Não sei se já é o segundo ano. Que floresce aqui, eu acho já. É que já é o segundo. Que depois do... Que o canal não é tão velho assim, né? Então, tá bem verde. Porque quase não tinha sol. Mas agora, da primavera em diante. Da agora, o sol já tá esquentando. Ela já vai começar mais amarelada. Vai pegar mais sol. Aí, eu peguei e plantei aqui, ó. No mesmo tronco. Quando esse tronco, ele já tá se deteriorando. Eu já tenho uma bacia pronta ali. Aí, eu coloco com o tronco deteriorado e tudo forma um arranjo na bacia. Então, não precisa ter... Não precisa ser madeira de lei. Se você não conseguir madeira de lei. Planta. Essa aqui é um tronco de amora. Ali, o de amora tá durando bastante. Porque não pega chuva. Onde é uma mangava, amora também não. Aí, essa aqui já pega chuva bastante, ó. Então, eles... E as carochas moraram aí. Fizeram... Cavoucaram bastante. Então, ajudou a chuva a penetrar. Então, não há dúvida. Quando deriorar o tronco, é só colocar num vaso grande. Forma um arranjo bonito ali. Ó, na bolacha que tava plantada a miltonia. Eu... Eu acopei aqui, ó. Prendi esse da gongorra. E deixei aqui. Porque naquele pote que tava, que era provisório. Não tava legal. E ela me deu mais uma muda dessa gongorra. Que eu coloquei tudo aqui junto num arranjo só. Ó, a mini espadinha eu tirei e botei aqui, ó. Que se não, eu vou perder ela. Que ela não se desenvolvia lá junto com espada. E, ó. Essa... Eu comprei crótus e tirei um galhinho. E plantei aqui. Vamos ver se vai dar certo. E vou mostrar o resto. Eu plantei um daquele aqui também junto ali, ó. Com esse. Pra fazer um arranjo. E vou trazer um desse lá do pai, um galhinho. Pra plantar lá no jardim desse crota aqui. Vou tentar gravar aqui, né, gente. Porque aqui, sabe como é que é, né? Ó, comprei essa rosa amarela. Consegui que eu queria tanto. É bem dessa cor que tá aparecendo aí, ó. Tá, e ela já... Eu comprei botão, tá abrindo aqui já. E eu vi que tinha uns... Eu vi que tinha alguma coisa errada nas folhas. E já coloquei um produto que eu tô usando ali. Pra eliminar. E isso aqui lá na... Na minha prima é mato. É tudo no chão. O chão tá forrado disso aqui. Aí ela me deu várias mudinhas. Eu plantei aqui, ó. Não sei se vai dar certo. Aí eu ganhei esse aqui da minha prima. Que eu não sei se vai dar certo. Que ela é uma mudinha... Mas eu acho que não. Porque ela tá apodrecendo, ó. É uma mudinha muito nova, né? Do Crotos. Do... Coleu. Mas eu acho que não vai dar certo. Então essa rosa aqui tem um perfume. Que eu tô sentindo um perfume dela. Essa aqui já abriu um. Acabou, tá abrindo. E a outra também tá se acabando. E tá vindo botão aqui. Aqui também tá vindo botão. Botão. Mas vamos mostrar as plantas que eu ganhei. Aqui é um outro coleu. Que eu ganhei da minha prima. Que eu acho que não vai dar certo. Que a mudinha é muito nova, né? Ó os... Os... Grotos que eu comprei. Criei coragem e comprei. Então esse aqui tá se acostumando no sol. E esse. Mas esse lindo... Tá desmurecido no sol. Já queimou folha, ó. Porque o sol... De domingo... Faz três dias que o sol clareia aqui. Mas não é aquele sol de queimar folha. Folha de... De antúrio, não. É um sol fraco ainda e ele já sentiu. Aí eu venho sempre molhar aqui. Por que é que ele sentiu? Ele sentiu porque eu tirei o excesso de terra dele que tava. E plantei assim, ó... Em potes. Porque eu não quero que ele forme árvore. Eu quero que ele fique pequeno aqui no jardim. Esse aqui também tá plantado assim, ó. Como se fosse em vaso. Esse é a mesma coisa, ó. Ó. Esse é a mesma coisa. Só que esse aqui eu já não tirei tanto a terra dele. Daí ele já não sentiu tanto. Então o vídeo era pra mostrar as plantas que eu comprei. Que eu ganhei. E aí já estão tudo replantadas. Espero que tenham gostado. Deus abençoe a todos. Obrigada. E até o próximo.